Socorro, socorro. Ambulância, ambulância. Primeiros socorros, primeiros socorros. Kit de primeiros socorros, kit de primeiros socorros. Polícia, polícia. Relatório, relatório. Ladral, ladral. Caminhão de bombeiros, caminhão de bombeiros. Bombeiro, bombeiro. Fogo, fogo. Extintor de incêndio, extintor de incêndio. Paramédicos, paramédicos. Situação de emergência. Situação de emergência. Um estado 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 de emergência.